Oi, gente, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao canal, mas antes da gente começar aqui o passo a passo, gente, eu tenho um laço lindo, inspiração pra vocês aí no momento de festas, final de ano ou qualquer ocasião, mas antes vou esperar que você dê aquele seu like, daí, gente, vou esperar. Já deu? Muito obrigada! Então, vamos lá, olha, hoje o passo a passo é desse aqui, exatamente esse que nós vamos fazer no vídeo, olha que coleção, faz parte da coleção festas aqui, Natal, do nosso canal, e olha que lindo, gente, que inspiração, esse aqui tá no branco com prata, Eu tenho esse, nesse dourado maravilindo! É um laço que nós já temos aqui no canal, e eu só mudei um pouquinho a medida, bem pouquinho, tá? E a gente tá trazendo pra vocês agora, com essa inspiração dessas três cores aqui festivas pra vocês, e se inspirem aí, e é claro, né, dê aquele like, hein? E dê também o seu comentário, que eu fico muito feliz e ajudo o canal a crescer. Então, agora, enfim, segue o nosso passo a passo. Vamos lá, então, pras medidas, olha, eu vou tá utilizando esta fita, ela tem 32 cm. No outro vídeo, onde eu já mostrei esse laço, eu cortei 32,5 cm. Pra isso aqui, eu diminui só um pouquinho, tá? Então, você pode usar 32 cm também, ou 32,5 cm, conforme eu mostrei lá no outro vídeo. Então, é a fita número 9, 38 mm, ou 40, eu tô usando o gorgurão branco. E essa fita aqui, gente, é a fita da Sinimbu, aquela fita maravilhosa, que é bem propício pra época de festas, né? Também, olha, tô usando essa prata aqui, eles têm de todas as cores, tá? Eu sou apaixonada por essas fitas de lurex da Sinimbu. Então, vamos lá? Então, vou separar aqui uma medida. Se você vai aqui, é, marcar 12 cm, tá? 12 cm. Deixa eu marcar aqui na minha régua. Olha, marcou 12, coloca ali um alfinete. Tá? De início, é somente isso. A cor que eu quero que prevaleça é o prato, então, eu vou trabalhar com ele virado pra mim, tá? Ó, pra quem tá, ó, 12 cm, a gente marcou. Então, você vai fazer bem simples, gente, ó. Você vai descer. Tá vendo, ó? Bem rente ao alfinete. Arruma as fitinhas pra não ficar, assim, com barriguinha, né, ó? Você desceu? Aí, você vem com essa ponta de cá, ó. E vai descer também, ó. Rente ao alinhamento ali, tá? Ó, coloca aqui. Tá vendo, ó? E vai ficar assim. Encontrou prata com prata e o branco ficou aqui. Agora, essa ponta aqui, você vai colocar lá pra trás, alinhando aqui com esse alfinete, ó. Tá vendo, ó? Só você colocar lá atrás, ó. Só que você vai descer, ó, bem aqui, tá vendo, ó? Você coloca um pouquinho antes do alinhamento, só um pouquinho. Só arruma aqui a fita pra não criar bolinha, ó. Simples, né? Feito isso, coloca aqui um. Ó, vai ficar assim. Bem fácil. Olha aqui o que a gente fez, virou pra trás. Agora, essa ponta aqui, ó, esse lado, você vai trazer ele, ó, aqui pra cima, tá, ó? Só você virar aqui, você vai dobrar aqui, ó. Ó, dobrou, pegando as fitinhas, tá vendo? E deixando assim. Aí, agora, aqui sim, a gente pode colocar, por enquanto, um prendedor aqui. Tá vendo, ó? Feito isso, gente, bem fácil, ó. Você vai só fazer isso aqui, ó. Você vai pegar esse lado, você vai dobrar, ver pra cá, onde tá o prata ou a cor que você for usar, ó. E vai trazer aqui em cima, ó. Trazer aqui em cima. E vai colocar, ó, puxa bem. Tá vendo, ó? Puxa bem. E vai trazer aqui pra baixo. Só isso, vocês acreditam? Pois é. Ó, trouxe bem aqui embaixo, ele vai ficar rente. Aí, você pode ou pegar um outro, ó, prendedor, prender aqui, ou usar esse aqui, que você já prendeu o outro lado. E ele vai ficar assim. Olha o outro lado, lado de trás, assim mesmo. Fácil, né? É bem facinho esse laço, não tem segredo nenhum. Agora, a gente vai alinhavar. Com a outra fita, a gente vai seguir o mesmo processo que esse aqui. Então, olha, os dois ficaram iguais, tá? Os dois lados, ó. Agora, a gente vai alinhavar e depois nós vamos unir com a cola quente. Deixa eu separar isso aqui. Então, vamos alinhavar? Eu vou dar aqui dez alinhavos, tá? Você pode dar oito também. Fique à vontade. Eu tenho que tomar cuidado nesse meu primeiro alinhavo pra pegar todas as fitinhas aqui dentro, tá? Porque senão vai soltar na hora que você for puxar, né? Pra unir. Então, olha, eu acho que eu peguei todas, deixa eu ver. Peguei todas. Então, o primeiro alinhavo tá aqui. Gente, eu tô toda torta, porque o negócio tá bem na minha frente de gravar. Tomei a torta aqui. Mas, vamos lá, dá certo no final. Uma. Duas. Três. O quinto, eu vou pegar aqui, ó. Cinco. Agora, o sexto, eu tenho que ver direitinho nessa pontinha aqui também, tá? Pra mim pegar junto com as fitinhas. Deixa eu só arrumar aqui. Ó, tá vendo essa pontinha aqui? Esse biquinho? Então, eu vou acertar minha fita bem em cima. Deixa eu ver só se tá certo, se não tá com barriguinha. Aí, eu venho aqui, ó. Pego. Aqui, tá vendo, ó? Deixa eu ver se é isso mesmo, mais pra cima. Você vai arrumar aqui. Pra não ficar com barriguinha depois, né? A gente puxa bem. Acho que deu. Seis. Tá vendo, ó? Esse excesso aqui depois sempre fica. A gente depois vai cortar, tá? É um, dois, três, quatro, cinco, seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Dez alinhavos, olha. E aqui também. Esse excesso aqui, eu só dou um cortezinho com atenção pra mim não cortar a minha linha, né? Cortar um pouquinho aqui. Não esqueça de selar. Pronto. Agora, a gente vai tirando todos os alfinetes. Esse aqui, ó. Se ele soltar assim, você vê, encaixa ele aqui dentro e dá tudo certo, tá? Tá vendo? Pronto. Aqui. E aqui também. Agora, você vai segurar assim, ó. Com muita atenção, ó. Deixa eu puxar. Aí, você vem puxando aqui essa parte, ó. Depois, a gente vai acertar, tá? Depois, a gente arruma assim o laço, ó. Tá vendo, ó? Ele vai ficar exatamente assim. Ó. Coloca assim na mesa. Agora, eu vou voltar com a minha linha. Puxo bem aqui, vou voltar. Pra poder dar um arremate. Muita atenção pra não se machucar nessa parte. E ele voltou muito pra lá. Deixa eu... Tem que voltar não muito longe, né? Aqui. A partezinha aqui, às vezes, é um pouquinho chata, tá? A gente tem que ter todo o cuidado. Tá, aqui tá bom. Tá vendo, ó? Agora, eu vou dar o meu arremate. Vou botar aqui a parte de trás. E aí Pronto. Agora, eu vou fazer a mesma coisa com esse lado de cá, tá? E também, eu vou dar dez alinhados. Olha, os dois lados estão assim. Agora, a gente vai ajeitar, né? Antes da gente colar, a gente pode dar uma ajeitadinha antes, tá? Você vai assim, ó. Arrumando. Enfia seu dedo aqui, ó. Aí, você vai arrumando. Às vezes, conforme, né? Se eu for colocar a fita de baixo, pode ser que ela apareça. Se você quiser fazer isso aqui, ó. Dá um cortezinho e selar, não vai aparecer. Ó, faça isso, ó. Tá vendo, ó? Só dar um corte aqui nessa ponta. Sela. As duas fitas, né? Ó. E ela tá ali embaixo e não vai aparecer, tá? Agora, a gente vai dando aquela arrumada, ó. Ó, tá vendo? E o outro lado também, a outra pontinha também apareceu, né? Então, eu só venho aqui, ó, faço isso. Ó. Faço um pico ali, um corte, né? Só não esqueça de selar tudo, hein? Ó, põe pra dentro de novo. E arruma esse lado de cá como esse aqui que você arrumou, tá? Tem que ficar iguais os lados. Então, você enfia a mão, enfia o dedo, vai arrumando, ó, puxando de um lado, ó, puxando do outro. Pra que os dois lados fiquem bem, bem iguais, tá? Ó. Agora, a gente vai unir com a cola quente. Minha cola tá bem amarela. Ó. Vamos unir aqui, apertando, eu coloco na mesa, vejo as laterais estão certinhas. E aperta empurrando os gominhos, tá? Fica bem coladinho. Olha, gente, que lindo que tá ficando esse laço. Ele só fica ali com seus 11 centímetros, tá, ó? Ó. Fica bem em cima. Quando você passa a cola quente, como eu ensinei em algum vídeo, ó, você pode tirar esse excesso de cola aqui, ó. Pega esse alicate de bijuteria, com todo cuidado, você vem, ó. E puxa, mas com muito cuidado, tá? Tá vendo, ó? A gente tira. Vamos colocar na base? A base eu já deixei pronta, mas eu já ensinei aqui no canal. A base é o catavento ira, tá? Já vou deixar, inclusive, aqui na descrição, como é que eu fiz pra deixar esse detalhe assim, ó, das duas pontas iguais. Agora, a gente só vem e vamos colar aqui na base, tá? Eu vou tentar centralizar aqui, porque senão eu não tô... Não vou enxergar muito bem. Depois, a gente dá aquele acerto final, né? Eu já vou, então, aproveitar e cortar aqui, ó, dar uma arredondada nas pontas. Olha, gente, que lindo que tá esse laço. Eu vou aproveitar e também usar a fita número dois, que também é da Sinimbu. Também é da mesma desenho, olha, que a fita número nove, tá vendo, ó? E eles têm também da fita número cinco, viu? Tá vendo, ó? Mesmo detalhe no meio. A gente pode fazer aqui um provisório, né? Você pode fazer um bordado também aqui de pérolas, tá? Ó, ele pode fazer com a mesma cor da fita da Sinimbu, pode também fazer com branco. Eu não tenho nenhum pra mostrar aqui pra vocês, deixa eu ver. Não, a minha fita branca está bem longe de mim. Mas eu vou só fazer um acabamento provisório aqui, ó, pra vocês verem, pra gente finalizar o nosso vídeo. Tá? Com a própria fita aqui da Sinimbu. Só pra gente finalizar aqui, vamos ver se a gente consegue. O laço já tá pronto pra você colocar no bico de pato, na tiara, na presilha, na faixa, meia de seda. E aqui tá o nosso laço. Olha, tem um detalhezinho aqui no meio, ó, a fitinha saindo aqui no meio, tá vendo? Você dá sempre uma puxadinha pra poder aparecer. Deixa eu arrumar aqui. Enfim, gente, espero que vocês tenham realmente gostado. Se você gostou, se você ficou aqui até o final, você vai colocar isso aqui, ó. Hashtag... Olha, hashtag segredo. Tá bom? Coloca aí no seu comentário. Eu agradeço de coração a todos vocês que têm aí, de uma forma ou de outra, contribuído para o crescimento do nosso canal. Olha. Todas essas fitas de brilho, gente, é da Sinimbu. Tá bom? Vou deixar o contato aqui da Janete, ela vende essa lisa. A lisa, a Janete vende, tá? Agora, eu não sei se ela vende essas outras, essas outras aqui, não. Eu não tenho certeza que é a chuchuba, elas fitas e artes, mas com certeza a lisa, ela vende. Então, está aqui o laço lindo pra vocês, inspiração. Tchau! Tchau!